Adeus Brasília, a seleção masculina deixa a capital em clima de frustração, mas seleções femininas tomam contra do Mané Garrincha a partir de hoje. De um lado, Olimpíada e do outro, impeachment. Secretaria de Segurança desiste de muro, mas coloca mil policiais na esplanada. Só que por enquanto, nem sinal de protestos. E por falar em impeachment, sessão que começa a decidir sobre afastamento definitivo de Dilma Rousseff vai entrar pela madrugada e decisão mesmo, só amanhã. Os fatos da política do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Banho de Cidade, primeira edição. Olá, boa tarde a você. O Valor GDF espera ser notificado oficialmente sobre o fim da paralisação da Polícia Civil. Só depois disso, as negociações serão retomadas. A categoria quer ganhar o mesmo que a Polícia Federal. E o protesto deixou a capital na mão no início dos Jogos Olímpicos. Uma caminhada marcou o fim da tarde de ontem, depois de decidirem continuar com a operação padrão. A decisão foi tomada durante uma assembleia que reuniu 4 mil pessoas nessa segunda-feira em frente ao Ministério do Planejamento. Mais tarde, os policiais civis fizeram uma manifestação e seguiram com cartazes até o Palácio do Planalto. Todas as faixas do Eixo Monumental, sentido Congresso Nacional, foram bloqueadas. A categoria reivindica reajuste e igualdade de salário com a Polícia Federal. Nós já tivemos uma perda de 47% dos nossos salários, enquanto que a inflação foi de 62% ao longo desses anos. Nós só tivemos 15% de recomposição e estamos com uma perda total de 47%. Todo o funcionalismo negociou e nós ficamos de fora. É, pois é. Mais uma paralisação da Polícia Civil. Vamos dar bom dia aos telespectadores, né, Cláudio? A gente falou boa tarde, mas hoje o programa é mais cheio em função dos Jogos Olímpicos. Agora, essa mobilização da Polícia preocupa muito? É, preocupa porque, afinal de contas, não mobilização, mas uma eventual greve, né? Porque, afinal de contas, greve na Polícia é ilegal e é, no mínimo, inquietante a gente ter uma corporação policial que resolva desrespeitar a lei. Logo, eles que estão nessa profissão fizeram a opção de vida para serem policiais exatamente para cumprir a lei e fazer cumpri-la. E isso, de fato, deixa uma certa intranquilidade no ar. O fato é que governos passados fizeram essa equiparação entre os salários e os vencimentos da Polícia Civil com a Polícia Federal. E houve um aumento recente da Polícia Federal e eles querem a equiparação e está certo. Se isso é um direito já adquirido, não há muito o que discutir. O problema é que falta dinheiro. Como falta dinheiro, as duas partes têm que se sentar e negociar. O mais provável, segundo fontes do próprio governo do Distrito Federal, é que essa negociação resulte no parcelamento do reajuste pretendido pelos policiais. Um longo parcelamento ali de três, quatro anos, até que se recomponha o que eles pretendem. Agora, com o fim da paralisação, a Polícia Civil retomou a escolta às delegações olímpicas. Uma nega rincha hoje vai ser palco de dois jogos do futebol feminino. Às quatro da tarde, a Alemanha enfrenta o Canadá. E às dez da noite, a seleção da China joga contra a Suécia. E ontem, a seleção brasileira masculina de futebol deixou a capital do país. Neymar e a equipe jogaram duas partidas e não saíram do zero a zero. Os jogadores deixaram o hotel em silêncio no fim do dia e cerca de 30 torcedores se despediram da equipe. A seleção estava por aqui desde o dia 31 de julho. O time seguiu para Salvador, onde disputa a última partida do Grupo A amanhã, contra a Dinamarca, às dez da noite. E com a responsabilidade de vencer. A seleção só volta à Brasília se passar para as quartas. E vale lembrar que o metrô funciona desde as seis da manhã até às onze e meia da noite, sem interrupção. Já o trânsito nas proximidades do estádio está interditado desde a meia-noite. Os motoristas estão proibidos de circular na N1, sentido antiga rodoferroviária. Do lado oposto, três faixas da esquerda da S1 foram interditadas, o que gerou congestionamento hoje cedo, na altura do Ministério Público do DF. As avenidas só voltam a ser liberadas durante a madrugada. Seleção que deixou Brasília, mas não vai deixar muitas saudades por causa do futebol dentro do campo. É, exatamente. E o curioso é que a seleção do Neymar, essa seleção medíocre que se apresentou aqui em Brasília, que não conseguiu encontrar o caminho do gol, se perdeu no caminho do voo. Você imagina que o ônibus da seleção errou o caminho, não conseguiu chegar no aeroporto a tempo e acabou atrasando o voo e prejudicando, inclusive, outras pessoas. E de um lado a Olimpíada, de outro o impeachment. O governo abriu mão do muro que divide os manifestantes nas fases e dividiu nas fases anteriores, mas manteve o esquema especial de policiamento. Por enquanto, nenhum grande protesto na esplanada. Veja só. O clima era de tranquilidade na esplanada dos ministérios nesta manhã, quando foi iniciada a sessão para votar o relatório da comissão do impeachment contra a presidente afastada Dilma Rousseff. Pedestres e motoristas circulavam normalmente pelas vias de acesso aos ministérios. Movimentação apenas dos operários, que faziam os últimos ajustes nas grades posicionadas ao redor do Congresso Nacional e de alguns militantes, que passaram pela Alameda dos Estados e seguiram para o anexo 2 da Câmara, onde devem ficar concentrados até o horário da votação na manhã de quarta-feira. A expectativa da segurança pública do DF é que não haja confronto e que cerca de 5 mil manifestantes acompanhem o processo de perto, o que não foi constatado até agora. Expectativa bem diferente do início do processo de impeachment, quando o governo do Distrito Federal montou um alambrado na esplanada dos ministérios para dividir manifestantes de acordo com as opiniões políticas. Cerca de mil homens, entre policiais militares, bombeiros e polícia legislativa, foram escalados para garantir a segurança. A chamada sessão de pronúncia do impeachment começou com quase uma hora de atraso. E sob a batuta do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, os senadores começaram a decidir o futuro de Dilma Rousseff. Mas o resultado mesmo, só amanhã de manhã, é o que a gente confere ao vivo com a Renata Dourado. Está acompanhando todos os detalhes da sessão. Muito boa tarde, muito bom dia, Renata. A gente está vendo que, sem muitas novidades por lá, a perspectiva é que realmente o processo passe. É isso, Rodrigo. Bom dia para você, bom dia para o Claudio Humberto, para todos que estão aí nos acompanhando. Boa parte desse atraso, de quase uma hora, foi exatamente por conta desse trânsito. Você falou aí sobre essas mudanças. Então, a área central de Brasília realmente ficou bastante congestionada, uma situação bastante complicada, o que levou aí o atraso. Vários senadores tiveram dificuldade para chegar na hora marcada, 9 horas da manhã. Então, realmente tivemos aí esse atraso. A sessão foi aberta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que em seguida passou a palavra para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que é quem comanda essa sessão a partir de agora. Nesse primeiro momento, o Lewandowski está respondendo a questões de ordem. Exatamente isso que nós vamos mostrar agora com as imagens ao vivo lá do Senado. Então, os senadores estão fazendo questionamentos, propondo algumas mudanças. Naquela história que a gente já conhece, então, senadores aliados aí da presidente afastada Dilma Rousseff tentam prorrogar essa etapa. Os senadores que são favoráveis ao processo de impeachment querem que, enfim, o processo ocorra o mais rápido possível. Então, é isso exatamente que a gente está vendo aí nesse momento. A fase seguida dessa fase aí, desses questionamentos, é o relator, senador Antônio Anastasia, ele vai ter 30 minutos para apresentar o relatório, enfim, falar com a avaliação dele, de todo esse processo, né? Ele que, a gente lembra que o relatório dele já foi aprovado na comissão especial, ele preste a continuidade do processo, ou seja, pede o julgamento final da presidente afastada Dilma Rousseff. Depois, Rodrigo, os senadores inscritos terão 10 minutos cada um para poder falar. E aí sim que a gente prevê que vai ser uma sessão bastante longa, até porque a cada 4 minutos de trabalho haverá uma hora de intervalo. Então, isso deve durar certamente aí ao longo do dia, em seguida a defesa também, e, enfim, os favoráveis ao processo de impeachment terão 30 minutos para falar. Então, a votação em si só deve ocorrer realmente amanhã, na manhã dessa quarta-feira. A votação e o resultado devem sair amanhã. Então, os senadores vão analisar aí esse relatório e o que eles vão votar nesse primeiro momento. Se são favoráveis ou não ao julgamento final. Então, para que isso ocorra, basta a maioria simples. Se a maioria simples decidir pelo julgamento final, então isso vai acontecer. A data do julgamento ainda não está definida. Pode ser que comece no dia 29 de agosto, como já foi, inclusive, anunciado pelo próprio presidente, Ricardo Lewandowski, ou no dia 25, como querem os aliados de Temer. Isso porque o início vai demorar, esse julgamento deve demorar em torno de 5 a 7 dias. Então, os aliados de Temer querem que o julgamento termine em agosto. Por isso que eles lutam aí para que comece no dia 25. Mas, independentemente da data, do início do julgamento, o que os senadores vão analisar nesse dia? Vão analisar, de fato, o processo de impeachment. Então, se 54 dos 81 senadores decidirem pelo impeachment, aí a presidente afastada não retorna mais ao cargo. Quem permanece até o final do mandato é exatamente o presidente em exercício, Michel Temer. Então, nós estamos aqui acompanhando todo esse processo, um dia bastante importante para a democracia, bastante importante para o Brasil, mas só reforçando o que a gente disse, esse resultado, portanto, só deve sair, de fato, amanhã de manhã. Rodrigo. Obrigado, Renata, que continua acompanhando em detalhes o processo de impeachment. Cláudio Humberto, já dá para estimar aí qual deve ser esse placar? Olha, as estimativas mais, como eu diria, mais realistas, mais pé no chão, dão a volta de 60 votos pela aprovação da pronúncia da presidente. O que é esse negócio de pronúncia da Dilma? É o seguinte, quando um criminoso, por exemplo, vai a julgamento no tribunal do júri, ele, antes disso, um passo fundamental, antes do julgamento, é a pronúncia. O réu é pronunciado. É exatamente o que está acontecendo no Senado Federal hoje. Hoje é o dia em que será definida a pronúncia e a expectativa é que tenha a volta de 60 votos dos 81 senadores aprovando esse encaminhamento. Na verdade, esse caso da Dilma, do impeachment da Dilma, está chegando na fase final, exatamente na sua reta final. Você imagine que é uma corrida de Fórmula 1, sabe aquela última curva que o sujeito aparece na reta final? É exatamente o que está acontecendo com o impeachment da Dilma Rousseff e, ainda bem, ninguém aguenta mais esse caso. É um caso em que precisa se transformar em uma página virada da nossa história porque o Brasil precisa ir em frente. O Brasil precisa se desenvolver e sair da crise, inclusive econômica, em que nós nos encontramos. E a seguir, dor nas costas é a principal causa de afastamento do trabalho no Brasil. Saiba como evitar os problemas da coluna logo depois do intervalo.